Olá meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 40 e nesse momento nós estamos estudando o capítulo 6 desse livro. Estamos ainda bem no comecinho dele, é o nosso segundo encontro do capítulo 6. E hoje nós vamos abordar uma temática que eu comentei já inúmeras vezes em estudos passados, em vídeos passados. Mas de antemão eu já vou dizendo gente que não é a minha especialidade. Eu não sou um especialista nessa área, vou explicar bem direitinho algumas diferenças, algumas coisas que as pessoas se confundem para que fique bastante claro. É a temática da meditação, o tema central dessa nossa micro aula hoje. Eu já de antemão também falo que provavelmente esse vídeo não vai ser tão longo, porque como eu falei não é minha especialidade, a instrução e meditação. Eu vou falar os tópicos que eu acho mais interessantes para a gente refletir, mas também dar algumas dicas bem bacanas aqui para vocês hoje gente. Enfim, às vezes as pessoas confundem a meditação em si com você ser instrutor de meditação, sabe? É preciso diferenciar uma coisa da outra. Eu já comentei aqui inúmeras vezes que eu já medito há um bom tempo, eu gosto muito da meditação tibetana principalmente. Eu tenho uma grande identificação com a meditação tibetana, que é mais individual, você sentado e prestando atenção na respiração. Essa é um tipo de meditação que eu gosto muito, eu me identifico bem com ela. Mas outra coisa é você ser instrutor de meditação. Eu vou falar hoje bastante sobre a meditação guiada, que é quando tem alguém que é mestre em algum tipo de meditação e ela ensina você alguns passos para você meditar. Percebe a diferença? Todo mundo, eu tenho uma frase que resume tudo que eu estou querendo dizer. Todo mundo pode meditar, todo mundo pode se tornar meditador, mas nem todo mundo pode ser instrutor de meditação. Percebe? Essa é a diferença. Eu quero já de antemão deixar bastante claro para vocês e dar uma sugestão, gente, de uma pessoa que eu acho incrível. Admiro muito o trabalho dela e, na minha opinião, ela é uma das maiores instrutoras de meditação que reside aqui no Brasil. O nome dela é Tânia Mujica. Não sei se você que está me acompanhando já conhece o trabalho dela, mas eu faço questão de divulgar o trabalho dela incrível. E como eu sempre faço, vou deixar na descrição do YouTube, tanto a página dela do Instagram, como também o que ela tem de meditações guiadas no Spotify. Ela tem um podcast no Spotify chamado Mujicast, que é o sobrenome dela de Mujica, Mujicast, no qual ela traz diversas meditações guiadas que podem ajudar imensamente vocês que estão acompanhando e fazer o papel que eu não sou especialista. Eu falo isso assim com muito pé no chão, com muita humildade. Esse livro é um livro muito denso, fala de muitas coisas e tem, claro, no meio de coisas que são tratadas nesse livro, tem coisas que eu não sou um especialista. E é bom que seja assim, né? Se a gente achar que é bambambam em tudo, a gente está sendo arrogante, a gente está sendo prepotente. Então, nessa hora, eu indico as pessoas que eu sei que são competentes, que fazem um trabalho incrível e que podem complementar aquilo que eu não sou tão bambambam, assim, que eu não conheço tanto, com tanta profundidade. Então, eu já de antemão vou sugerir a vocês que sigam a Tânia Mujica, que é uma pessoa incrível, uma das maiores instrutoras de meditação aqui no Brasil. Ela não é brasileira, ela é peruana, mas já mora no Brasil há muitos anos. Ela já praticamente se naturalizou brasileira, né? Ela é uma super parceiraça do Murilugan, que é um cara que eu acompanho há vários anos já. Conheci a Tânia Mujica a partir do Murilugan, que eles fizeram uma parceria incrível no curso de reaprendizagem criativa que eles têm, que eu já fiz também e recomendo muito para quem está assistindo, que faça. Durante um período de pandemia, ele disponibilizou esse curso de reaprendizagem criativa gratuitamente na página dele. Então, é uma outra página também que está associada com a Tânia Mujica, que eu sugiro a vocês que acompanhem. Murilugan. O Murilugan é bem mais conhecido do que ela, mas todos os dois são incríveis, são dois mestres nas suas áreas. O Murilugan na área de criatividade e empreendedorismo, a Tânia Mujica nessa área da meditação. Beleza, gente? Antes de começar a leitura desse livro, dessa parte do capítulo 6, agradecer vocês que estão acompanhando esses vídeos aqui pelo YouTube, no canal Isaías Costa. Agradecer vocês que estão acompanhando pelo Instagram. Lá no Instagram, todos os dias eu coloco esse vídeo. Lá no IGTV, porque muita gente gosta de acompanhar pelo IGTV. Mais uma opção que eu dou para vocês é o Isaías Costa 14. Convido você a me seguir por lá, que aí você... Além desses vídeos que eu coloco todos os dias, eu coloco frases, pequenas reflexões, alguns textos que eu escrevo também, que são mais curtinhos, eu coloco lá. Eu coloco uma série de reflexões muito bacanas para o nosso autoconhecimento. Isaías Costa 14. E também pelo meu podcast, que é o Paralendo Agora, que é o nome do meu blog, tanto no Spotify, quanto no SoundCloud. Todos os dias eu coloco lá também, em MP3, esses estudos, caso você queira só ouvir. Eu sempre dou essa dica, que é bom você ter o estudo em MP3, que em locais onde você não tiver acesso à internet, você tem como ouvir no seu celular, deixando salvo. É bem bacana essa possibilidade, gente. E, mais uma vez, como todos os dias eu tento me lembrar, nem sempre eu me lembro, é para vocês darem um joinha, um curtir nos vídeos, porque é isso que faz com que esses vídeos, esses conteúdos, cheguem para mais pessoas. O algoritmo do YouTube funciona dessa forma, através das curtidas, dos joinhas. Então, quanto mais curtidas nos vídeos, mais o YouTube vê como algo relevante e leva isso para outras pessoas também, tá certo, gente? Então, eu conto com vocês para dar um joinha no vídeo e fazer com que esses estudos se espalhem para mais pessoas, certo, gente? Então, vamos lá dar início a essa sessão do livro do capítulo 6, do Poder do Agora, que vocês vão ver como a temática central, que é tratada, é a meditação, que é a conexão com o nosso eu interior, com o nosso ser interior. Aí, ele sempre começa com um questionamento, e esse questionamento diz o seguinte, Você disse que a identificação com a forma física faz parte da ilusão. Então, como é que o corpo pode nos levar à realização do ser? Então, ele diz, o corpo que podemos ver e tocar não consegue nos conduzir para dentro do ser, mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Isso aqui é bem bacana, gente, porque algumas pessoas não entendem o que o Acastolo quis dizer com isso. Ele não está de forma alguma menosprezando o corpo, muito pelo contrário. Ele só está dizendo que o corpo é a nossa parte mais externa, é a casca do nosso ser, digamos assim. Eu me chamo Isaías, eu me apresento para o mundo nessa casca que vocês estão me vendo agora, mas eu sou muito mais do que essa casca. Todos nós somos muito mais do que a casca que se apresenta ao mundo, sabe? Então, essa é a ideia central aqui, que a gente não se apegue à forma, mas a gente olhe para o conteúdo como um todo, muito além do corpo, muito além dessa forma física, certo? Em nosso estado natural de conexão com o ser, essa realidade mais profunda, pode ser sentida a cada momento como o corpo interior invisível, que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo, entre aspas, é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele, e assim realizar que somos algo mais além da forma exterior. É o que eu falei agora há pouco. Nós temos o corpo físico, é importante a gente ter cuidado com ele, preservarmos a nossa saúde, fazemos atividades físicas, enfim, alongamentos, coisas que possam ajudar o nosso corpo a ser saudável, mas não nos prendermos apenas a ele, porque ele é o mais externo em nós. Nós somos muito, muito mais do que apenas esse corpo físico. Mas ele é um veículo de conexão com o nosso eu interior, com o nosso ser interior. Então essa é a ideia aqui, a proposta do Eckhart Tolle, é nos dizer o quanto o corpo é importante para que a gente se conecte com o nosso ser interior. E aí ele continua. Mas isso é só o começo de uma jornada interior, que nos levará ainda mais fundo para uma região de grande serenidade e paz, embora também de grande poder e de vida palpitante. No início, talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas começará a perceber que você não é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte, com poucos momentos prazerosos de curta duração seguidos de dor e no final de devastação. Isso aqui, gente, ele está falando de uma forma incrível, é que as pessoas às vezes olham para a vida como algo muito efêmero, muito passageiro e, portanto, não é tão valoroso. Infelizmente, tem pessoas que pensam esse tipo de coisa. Mas a gente tem que ver que a vida é uma magia, gente. Nosso tempo aqui é curto e a gente precisa aproveitar ao máximo. Eu gosto muito desse termo, né? A magia dos momentos. Em vários textos já coloquei essa expressão porque eu acho magnífica. Todos os momentos, gente, na nossa vida são mágicos. Desde que a gente consiga se conectar com o momento presente, com o aqui e agora. Quanto mais a gente consegue se conectar com o agora, mais a nossa vida ganha sentido, ganha significado e a gente tem essa vida palpitante, como ele está nos dizendo aqui. Tudo depende de nós. Tudo depende da nossa postura. Como que a gente vive. Como que a gente se porta no mundo. Certo? Por parte da forma exterior, estamos em conexão com algo tão grande, tão incomensurável, tão sagrado, que não pode ser concebido nem compreendido através de palavras. Embora eu esteja falando sobre ele agora. Estou falando para não dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Aqui ele está dando um preâmbulo para falar sobre essa questão da meditação, principalmente. Enquanto a sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. Enquanto a sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão com o ser. Isso aqui eu já falei inúmeras vezes aqui nesses estudos, que a nossa mente ela é incessante, barulhenta, ela nos afasta do agora, do momento presente. Então, para que a gente se conecte com o nosso ser interior, é preciso arrefecer esse poder mental. Como a gente faz isso? No campo Prawa e Castole, o melhor caminho é através da meditação. E aqui eu vou falar bastante sobre a meditação guiada, que principalmente, gente, para quem é iniciante, para quem está começando na meditação, provavelmente é o melhor caminho, porque vai lhe direcionando para o seu ser interior e você aos pouquinhos vai pelo autoconhecimento descobrir qual é a sua melhor forma de meditar. no começo eu fazia isso, eu fazia algumas meditações guiadas e aos pouquinhos eu fui descobrindo a melhor forma para mim de meditar. Eu gostava muito, gente, no começo, anos atrás, de meditar com os sons do mar, assim, da praia, aqueles sons das ondas, aqueles sons que a gente sabe muito bem das ondas, isso me tranquilizava, me acalmava. Hoje em dia, eu não medito mais assim, mas foi bom no primeiro momento, sabe? Então, o que eu estou falando aqui, né, sobre essa questão das meditações guiadas, é nesse sentido, né, no primeiro momento, ajuda você a se ancorar no agora, no momento presente, mas depois de um tempo, quando você já está se habituando a meditar, aí você vai descobrir qual é a sua melhor forma de meditar, certo? E aí ele falando que a mente, gente, a mente é o maior empecilho, quando a gente se liberta dessa mente barulhenta, a gente está no caminho certo para conseguir meditar, para conseguir serenizar o nosso ser e entrarmos em contato com o nosso ser interior. Ele continua, a mente absorve toda a sua consciência e a transforma em matéria mental. Você não consegue parar de pensar. O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. É aquilo que eu já comentei várias vezes aqui, até um conceito bastante propagado na psicanálise, que é o conceito de neurose. Todos nós somos neuróticos. 100% das pessoas, grave isso, 100% das pessoas são neuróticas. Porém, parte desse grupo, uma parte bastante pequena, são psicóticas. Os psicóticos, elas precisam de remédios, elas precisam tomar remédios para poder não surtarem e não ficarem 100% do tempo numa realidade paralela, criando personagens ou mesmo sendo perversas. Porque dependendo da psicopatia, enfim, do distúrbio psíquico, a pessoa pode ser até perversa. Então, por vezes, os remédios ajudam meio que a frear, digamos assim, mas é um grupo muito pequeno. Se a gente for pegar a humanidade como um todo, a maioria, a imensa maioria são neuróticos. Eu sou neurótico, você que está me acompanhando é neurótico também. Uma pessoa psicótica dificilmente estaria num vídeo como esse, acessando um vídeo como esse. É interessante a gente frisar isso, porque tem a ver com essa questão do vício mental. O que ele fala aqui, o pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Ou seja, nós, em maior ou menor grau, estamos meio que doentes da mente. Mas a gente pode se curar pelo autoconhecimento, buscando principalmente a meditação, que é o principal caminho, o mais eficaz para que você se conecte com o momento presente, como aqui e agora. Tudo que você achava que sabia a seu respeito, passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e indispensável, que cria o medo e este passa a ser a emoção oculta predominante. Fica faltando, então, a única coisa que realmente importa em sua vida, que é a percepção do seu eu interior mais profundo à sua indestrutível e indivisível realidade. Essa frase, gente, ela é super impactante. A sua indestrutível e invisível realidade. ou seja, nós estamos num corpo físico perecível, que a gente sabe que vai morrer um dia esse corpo, vai voltar para a terra, vai virar adubo, digamos assim, para crescer novos seres. Isso vai ter fim, vai cessar, mas existe algo em nós que é indestrutível e que é invisível. A nossa alma, nosso espírito não é visível, mas está em nós. E isso é o nosso lado maior. A nossa maior parte é aquilo que é invisível e que é indestrutível. A morte física não acaba com esse nosso lado, que é o nosso maior lado. E é o mais importante também. Ele continua. Para se tornar consciente do ser, você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais da sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que antes estavam presas nos pensamentos inúteis e compulsivos. Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da atenção do pensamento e dirigí-lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido numa primeira etapa como o campo de energia invisível que dá vida àquilo que você entende como corpo físico. Ou seja, o que ele está falando aqui? Desviar o foco desses pensamentos barulhentos, incessantes, é o que? É você meditar. É você respirar profundo, se conectar com o seu corpo e dessa forma fazer com que esses pensamentos incessantes arrefeçam. E você entre no estado meditativo. É nessa hora que eu digo, a importância de meditações guiadas. Você que está acompanhando esse estudo, bem provavelmente é um iniciante e talvez nunca nem tenha meditado. Então, é preciso buscar meditações guiadas. Então, novamente, eu faço questão de, enfim, dar essa sugestão da Tânia Mujica. Tânia Mujica, a gente é maravilhosa. Quando ela fala, a gente tem uma voz tão suave, uma forma tão gostosa, tão amorosa de falar, que você vai embora. Você entra numa meditação em questão de segundos, às vezes. Quando você se conecta realmente com o que ela está guiando você. Então, lá no Spotify, ela deu esse verdadeiro presente, que são 14 meditações guiadas, em torno de 20 minutos, 20 e poucos minutos, para que você se conecte com o seu ser interior. Então, vão lá no Mujicast, que vocês vão ver essas meditações guiadas maravilhosas. Aí, ele tem a sessão que é a principal dessa parte do vídeo de hoje, que fala, conecte-se com o seu corpo interior. Essa é a temática central, que teve esse preâmbulo. E agora, ele vai falar do principal sobre a meditação e esse contato com o seu ser interior. Vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude a fechar os olhos para fazer esse exercício. Aqui, gente, fazer essa breve pausa, você que está assistindo esse vídeo, pode fazer isso. Não é uma meditação guiada. Isso aqui, que ele fala, é como se fossem os princípios de uma meditação guiada. Que é você observar o seu corpo, as partes do seu corpo, um a uma, pernas, pés, braços, mãos, cabeça, pescoço, ombros. Ao observar, ao observar cada parte do seu corpo, quando você faz isso, você vai eliminando as tensões. Você vai relaxando e vai deixando que as tensões vão embora. A meditação guiada, quase sempre, ela acontece dessa forma. Então, você que está assistindo esse vídeo, se quiser, nesse momento, fechar os olhos, você pode também. Aqui, como eu falei, não é uma meditação guiada, mas são os princípios de uma meditação guiada. Eu vou ler, gente, de uma forma super lenta, bem devagar, até com a voz um pouco mais baixa, para que você se conecte. Se conecte com o que ele está colocando aqui, que é super profundo e é super meditativo. Ele escreveu isso daqui, gente, com certeza, no estado meditativo. Então, se você se conectar, pode ser que agora mesmo, já comece em você uma meditação. Você já entre no estado meditativo. Certo? Depois, quando estar dentro do corpo, se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? Há vida nas suas mãos, braços, pernas e pés, em seu abdômen, no seu peito. Você consegue sentir o campo de energia sutil impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo? Como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco por uns momentos sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Sinta-a. Quanto mais atenção você der a sensação mais clara e forte, ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva e, se você tiver uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Embora uma imagem assim possa lhe ajudar temporariamente, preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem não importa o quanto bela ela seja ou poderosa, já tem uma forma definida e, por isso, deixa menos espaço para penetrar mais fundo. o que ele está falando aqui é sobre você observar o seu corpo, cada parte do seu corpo e observar também, se possível, imagens de luzes. Uma das formas de meditação guiada é a partir de luzes, de cores. Você imagina uma que eu já fiz muitas vezes pegando os nossos chakras e as cores características de cada chakra, você vai seguindo por eles de baixo para cima até você chegar no topo da cabeça, que é o chakra coronário. Eu não vou recordar agora quais são as cores de cada um, porque faz um certo tempo que eu li sobre isso, eu não revi para fazer esse vídeo, então, para não falar nada errado, eu não vou falar sobre as cores, mas cada chakra tem a sua cor característica e você pode fazer essa meditação guiada visualizando essas cores circulando pelo seu corpo, iluminando o seu corpo, até chegar no topo da sua cabeça. Esse é um tipo de meditação guiada, gente, que é magnífica, incrível também, e se você quiser fazer, você pode, lá no YouTube, certamente você vai encontrar meditações guiadas voltadas para os chakras, é outra sugestão que eu dou para você, não é incrível isso aqui, gente, é maravilhoso, só de você ler e se conectar, você já fica num estado mais sereno, num estado mais meditativo, falando isso aqui para vocês, eu já fico me sentindo um pouco mais sereno, um pouco mais calmo, porque isso aqui conecta, conecta a gente nesse estado de meditação, essa é a proposta, beleza gente, então, aqui ele já vai se direcionando para a parte final, né, dessa sessão, e ele diz o seguinte, a sensação dentro do nosso corpo interior não tem forma, não tem limites, não tem um fim, sempre podemos penetrar mais fundo, se você não consegue sentir muito bem esse estágio, preste atenção ao que consegue sentir, talvez exista um leve formigamento em suas mãos ou em seus pés, isso aqui é super comum, gente, quando você, principalmente quando você está iniciando na meditação, é extremamente comum que você fique com formigamentos nas mãos ou nos pés, porque você está tão conectado com aquele momento, às vezes a questão da posição que você fica, pode às vezes incomodar um pouco, e aí é super comum que você tenha formigamentos, então nessa hora, caso você tenha muitos formigamentos, o que eu sugiro? Você mexe um pouco o corpo, não precisa se movimentar de forma muito agitada, porque isso vai tirar você do estado meditativo, mas você faz pequenas mudanças, se você estiver sentado em uma almofadinha, alguma coisa assim, você mexe um pouco, levanta um pouco essa região dos isquios, e depois senta de novo, isso vai ajudar, certo? Isso é super comum, não fique achando que você está tendo algum problema, alguma coisa, porque faz parte, sentir um pouco de formigamento faz parte, principalmente como eu falei de quem está começando, eu sentia muito formigamento nos pés, principalmente, quando eu comecei a meditar há alguns anos atrás, aí ele fala, já basta para o momento, focalize apenas a sensação, o seu corpo está se tornando vivo, quando você sente esse formigamento nas mãos ou nos pés, você está sentindo o seu corpo, e isso é maravilhoso, mesmo que no primeiro momento seja um pouco desconfortável, mas você está sentindo o seu corpo, você está se conectando com o seu corpo, e essa experiência por si só, já vale, ela já é preciosa, o seu corpo está se tornando vivo, praticaremos outras vezes, mais adiante, por favor, abra os olhos, mas mantenha alguma atenção no campo de energia interior do corpo, mesmo que esteja olhando a esmo, o corpo interior está na fronteira entre a forma e a essência, que é a sua verdadeira natureza, nunca perca o contato com ele, ou seja, quando ele fala do nosso corpo interior, ele é como se fosse tipo um intermediário entre a forma, que é essa parte mais externa do nosso corpo, nosso corpo físico, e a nossa essência, que é esse lado espiritual nosso, ou seja, tem o nosso lado mais profundo, que é a essência, ou na linguagem do Jung, a gente chama de self, o nosso eu maior, digamos assim, que tem vários nomes, vários, enfim, títulos, ou sinônimos, o nosso lado maior, esse self, essa essência, mas tem também o nosso corpo físico, e é o que ele chama de ser interior, essa alma que está em nós, que nos movimenta, que nos dá nesse vigor, é como se fosse esse intermediário, está entre um e outro, não é bacana isso? Eu acho super didática essa forma que ele escreve, qualquer pessoa que prestar atenção, que lê com atenção, consegue entender, beleza gente? Então era isso, o que eu trouxe para a gente refletir, a partir dessa parte do texto, só lembrando gente, que eu não sou um instrutor de meditação, portanto, para que você consiga se conectar, perfeitamente com o seu corpo e você entre no estado meditativo profundo, faça meditações guiadas com instrutores de meditação, eu sugiro gente, com todo carinho, com todo amor, a Tânia Mujica, ela é uma pessoa maravilhosa, eu confio demais no trabalho dela, a intenção dela, eu sei que é a melhor possível, tudo que ela quer, é se conectar com você, fazer você entrar no estado meditativo, então, sugiro a você, fechou esse vídeo, deu o joinha nele, terminou de ver, vai lá na página dela, no Spotify dela, que é o Mujica Este, e siga as meditações guiadas dessa queridíssima, que é a Tânia Mujica, então, um grande abraço, e até o nosso próximo estudo, gente.